Oi, gente, não apareci por aqui hoje, mas estou bem. Tô aqui, ó, com o cabelo sujo, sem lavar. Hoje eu tô mais... até que eu tô mais acordada. Ontem eu tava mais sonolenta, né? Hoje eu tô mais acordadinha, com dor só quando anda, levanta, senta, mas sentadinha, quietinha, eu tô ótima. Aí tô aqui, ó, esperando o tempo passar. Eu tô, vai, tempo, passa logo o tempo... Desde as 4 da manhã. Eu acordei, tipo, umas 4, 5 da manhã. Eu tomei remédio pra dormir, dormir cedo. Aí eu acordei umas 4, 5 da manhã achando que, tipo, era 11 da manhã, assim, sabe? Eu acordei mó feliz, olhei no celular e eu... Meu Deus, o tempo não passa! E eu tô acordada desde então. Eu não consegui voltar a dormir. E tô aqui, vai, tempo, passa. Já assisti séries, já joguei joguinho. Hoje eu tiro o dreno e vou pra casa. Olha eu me arrumando pra ir na consulta. Nem pareço que eu tô com o cabelo há dias sem lavar. Prendi aqui, passei uns... uns shampoo seco, né? E pus um brinco da Mari emprestado. Só pra parecer o quê? Que eu tô levemente arrumada. Uma camisa, que é o que dá pra vestir, porque é de botão. E vou tirar o dreno daqui a pouco. Oi, gente, bom dia! Nossa, ontem eu fiquei me arrastando o dia inteiro. Eu tava muito cansada. Aí quando foi umas 10, 10 e meia, a gente começou a assistir séries. E eu capotei, eu não conseguia ficar de olho aberto. E aí hoje, meu celular despertou um milhão de vezes. Também não consegui acordar. Mas esse meu descanso vai ser bom. Porque esse final de semana eu vou ficar com a Gigi. Ai, estou muito ansiosa. Eu vou pra São Paulo hoje. Tenho vários compromissos lá. Aí eu vou dormir lá. E amanhã eu venho com a Gigi aqui pra casa. E ela fica aqui sexta, sábado e domingo. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso com ela. Pra gente passar o final de semana comigo. Com a gente, né? Comigo e com o Gui aqui em casa. E vai ser o mínimo cansativo. Daí vim aqui na academia. Eu nem ia vir, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer agora cedo. Mas vou fazer um treininho. Rapidez! Gente, essa personal é completa. Porque ela faz o papel de Uber. Ela me buscou. Vai me devolver. Passou repelente em mim. Passou repelente? Eu falei, você passou repelente? Não, eu... Peraí. Ela sempre tem alimentos no carro. É muito... Recebe press kit pra mim, ó. Receba. Ela é muito completa, gente. Sério. Gente, nem filmei, mas chegou a... A operada em casa aqui. Tá trazendo a mamãe? Segura, dá a mãozinha pra ela. Me ajudando. Né? Tá me ajudando? Tá rolando um... Cabelelela-lela aqui agora, ó. Olha que trampo. É uma capa de chuva. Relaxa, tá se gostando, né? Tu guarda a capa de chuva, cadeira ali, ó. Cabeleleira vem em casa. Profissional isso aqui, gente. Vai ficar ótimo. Ai, já que tá. Molhamos o cabelo, né? Lemos o shampoo. O shampoo. Você não vai emina, né? Aqui o salão é... É top. E a mãe, tudo bem? Tudo certo. Temperatura da água tá boa? Tá ótimo. Fez massagem no couro cabeludo, olha só. Essa cadeira é negra. Olha isso, gente. Olha meu cabelo. Tá tão soltinho, lavado. A Nina dormiu aqui, né? Ficou com a Gigi essa noite. E aí ela me lavou o cabelo hoje. Tá com o cabelo mais sujo que tudo. Aí já lavei o rosto agora de manhã. Coloquei meus brincos, meus piercings de volta. Estou voltando ao normal. E ontem eu cheguei em casa tarde. E a Gigi já era pra estar dormindo. Só que ela tava chorando muito, pedindo por mim. Tava quase dormindo. Aí a gente chegou. Aí ela me viu. Gente, ela tava assim, em Nárnia, sabe? De tanto sono. Aí ela me viu. Aí ela, mamãe, quero o seu colinho. Aí eu falei, filha, não posso dar o colinho. Mas senta comigo no sofá do meu ladinho. Aí ela me deu um beijo e tal. Aí ela sentou comigo no sofá do lado e ficou assim, ó. Encostada, quase dormindo. Em mim, dormiu. Tipo assim, ela mal comemorou que eu cheguei. Ela tava exausta. Aí hoje de manhã que ela tava. Vem, mamãe, eu te ajudo. Tipo, o Leandro me ajudando a sair da cama. Aí ela, vem, eu te ajudo. Puxando o cobertor, me ajudando e tal. Agora ela foi pra escola. Mas eu fiquei desde domingo sem ver ela. De domingo até ontem, quinta. Aí eu só tinha feito chamada de vídeo. Mas aí ela chorou muito na chamada de vídeo. Não foi uma boa ideia. Mas agora eu voltei. Ó o que tá rolando aqui, ó. Operação. Fazendo as malas. Da Gigi. Ô, garota. Ô, fazendeira. Oi, minha fazendeira camponesa. Beleza. A agro-girl. A minha agro-girl. Você vai lá pra fazenda da Dinda? E não tem só a mala da Gigi. Tem a mala da filha da Gigi também. Ai, qual o nome da sua filha? É a Duda. Duda. Tem que levar as trocas de roupa dela, né? Duda. E você vai lá na casa da Dinda regar as plantas? De galocha. Já tá até de galocha, ó. E o pé das frutas que frutas tem lá, Gigi? A galocha. Qual frutinha que tem lá na Dinda? Tem pé do quê? Na horta. Na horta. Tem limão. O que tem na horta? O que mais que tem lá? Opa. Aqui. O quê? Aqui. Aqui. É. O que mais? O que mais? Bom, aliás, a Gigi foi lá pra casa da Nia. E, assim, já tinha combinado, na verdade, que ela ia passar esse final de semana na casa da Nina depois que eu operasse. Porque eu achei que eu ia estar muito pior do que eu tô nesse primeiro final de semana, assim, sabe? Nos primeiros dias pós-cirurgia. Então, eu não posso pegar ela no colo, não posso ajudar a dar banho, trocar fralda, nada disso. Só posso ficar brincando, assim, sentadinha com ela, ela sentar comigo no sofá e tudo mais. Mas eu achei que eu ia estar muito pior, de dor, de cansada e tal. E aí, por isso que eu já tinha combinado. Mas aí, como já tava tudo certo, tudo combinado, a Nina pegou ela hoje, levou ela pra casa dela. Amanhã elas vão passear, vão sair, vão fazer um monte de coisa. E aí, domingo, ela volta. Eu já tô com saudade. Olha só quem vai passar o final de semana aqui em casa. Ó, ela já tá com a galocha dela pra cuidar do jardim. Hum, já foi molhar as plantas com o titio, né? É o canudo. Você tá fazendo canudo com a planta? É com a planta. Nossa, é o canudo. Meu amor, vem aqui, meu amor. Amor, vai ficar aqui do lado, hoje. Vai ficar do lado, hoje. Vem aqui, meu amor, vem aqui. Meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho. Você tá falando meu amore? É porque eu tô com a mão, vai ficar do lanchinho, pra eu abrir a geladeira. Ah, entendi. Meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho e queixer. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, amores de mami. Hoje, vim pra São Paulo. Estou indo da doutora Paola. Vou fazer um procedimentinho aqui, ó. É que eu tô com o filtro, tá consertando, mas tem uma bolsinha aqui, ó, que me incomoda. Eu vou fazer micro acolhamento e microfocado. Aguardem, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Já cheguei aqui na clínica, subi, já tô deitada. E eu vou fazer o átria no interno de coxa, preparando pra viagem. Aguardem. Quero perder toda essa gordurinha. Bora lá, doutora. A doutora Paola é... como você chama? Renata. Doutora Renata, que vai me atender hoje. Depois eu vou fazer o micro acolhamento aqui com o doutor. Com o doutor Renata. Isso. Bora. Adoro. Adivinhem com quem eu estou agora. Eu tô aqui. Tô aqui com a minha irmã mais velha. Eu e a doutora somos muito parecidas nos looks, né? Somos bichos. Somos. A gente é super básica. Básica. Não quase nada. Por que as pessoas acham que a gente não é básica? Não sei também. Eu também não. Eu acho que menos que isso não dá. Menos que isso não dá. Isso é o mínimo pra ser feliz. Né, Nina? Né, Nina? Básicas. Gente, eu fiz uma compra no Carrefour, sábado passado, pra receber terça-feira na minha casa. Hoje já é sexta-feira à noite. Eu já fiz três reclamações e a mercadoria não chega, sendo que a nota fiscal foi emitida. Ou seja, minhas coisas congeladas estão circulando em algum lugar por aí. Alguém sabe qual o meu procedimento? O que eu tenho que fazer? Tem alguém do Carrefour aí me ouvindo? É, porque a gente não foi no mercado, né, velho? Achando que a compra vai chegar. Já não sei se eu devo ir no mercado e não consigo uma resposta. Eu tenho três protocolos. É um absurdo, não é um absurdo? Por favor, alguém me ajude. Gente, a Nina tá aqui esse ano. Aqui, olha eu aqui. Oi, gente. Por que que Nina está aqui esse ano? Ano de que? Posso contar, Nina? Pode. Ela vai trintar, gente, esse ano. Ai, linda. Ai, eu quero fazer tudo, doutora. É, até parece que ela precisa de tudo. Linda desse jeito. E essa constância do tratamento, isso faz toda a diferença. Eu falo isso o tempo inteiro, né, Nina? Sim. Constância, sempre tá cuidando, pra não precisar fazer nada radical. E hoje ela tá aqui pra ultrassom microfocado. Conta mais, conta mais. Eu vou fazer em três lugares. Isso. Em três regiões, que é aqui, pra levantar e abrir o olhar. Abrir o olhar, que ela gosta daquele olhar alto, aquele focciais. A gente já faz o Botox pensando nisso, né, Nina? Sim. E esse tratamento, ele ajuda muito a potencializar o efeito. Que é esse efeito de erguer o olho. O que que essa plataforma faz? Então, aqui a gente tem o Átria, que é o ultrassom microfocado. Essa máquina, ela leva a energia nas profundidades maiores da pele. Óbvio que cada área tem uma profundidade diferente. Então, aqui é uma ponteira de dois milímetros. Aqui, pra papada, a gente faz uma ponteira um pouco mais profunda. A ideia é estimular o colágeno, levando a energia. Essa energia vai em fitinha. Mostra aqui, Diego. Ó, tá vendo? Como se fossem linhas de coagulação. Então, a gente leva essas linhas em faixa. E isso faz com que essa abertura do olhar se fixe. Além do estímulo de colágeno, com certeza. E vou fazer nos bracinhos também. Então, nos braços, é diferente a ideia, né? Então, tanto na papada quanto nos braços, o que que a gente quer? É, firmeza. E é o que eu digo do Atra. Não é que ele reduz, né? Ou seja, ele faz compactação. Quando a gente faz essa compactação da pele na camada mais profunda. Ou seja, a gente faz uma compactação da gordura. Você tem essa impressão de firmeza, né? Porque faz isso. Isso que eu quero dizer compactação. E esse é um tipo de tratamento que é bem unânime. E assim, todo mundo que já pensa ama, né? Não existe como parar de fazer. Difícil alguém que não goste. O efeito imediato, você vai ver fazendo um lado. E quando você ergue e olha, o olho já tá alto. Ah, vou mostrar essa. Pode mostrar, porque é sensacional. Gente, olha só. Olha só bem de frente. Vou pegar bem de frente pra vocês verem. Olha a diferença de altura da calda sobrancelha. Abriu super o olhar, né? Gente, isso agora é pra fazer maquiagem verde. Make it green agora, gente. Minha não faz em mim. Mas desde que eu comecei a fazer os tratamentos, eu sinto que meu olhar... Abriu. Abriu bastante, né? Super abriu. A gente já pegou. Eu tenho aqui essa pálpebra mais gordinha, mas com esses levantamentos aqui. Com tudo que a gente fez de levantar e a melhora dessa abertura, Nina, que eu acho que fez muita diferença. Em você, quando a gente começou a cuidar de você antes do casamento. Que a gente quis fazer essa abertura e não permitindo que as linhas da Nina também marcassem. A melhora na qualidade de pele. E aquilo que ela constrói sempre também. Ela faz skin care, ela usa bons produtos. Mantenha o tratamento com naturalidade. Você vê que a gente tá aí com a Nina cada vez mais linda e sempre tá transformada. A Nina realmente, esse ano, dos 30, tá caprichando, Nina. Olha, a gente foi resgatar um histórico. A última vez que eu fiz microagulamento foi em agosto de 2022. Não acredito. Pois é. Eu não sabia disso. Essa obra acabou com você, Nina. Meu Deus do céu, minha casa. Foi a obra da casa que a gente não viu o ano passar, de 2023. Eu acho que foi. Esse talvez seja um dos procedimentos preferidinhos. Eu acho que é por isso que você ficou esse ano sem fazer. Porque ela fala, ai, doutora, eu preciso fazer alguma coisa, né? Fazer algum laser e tudo. Eu falei, não, vem fazer agulhamento, que você faz sempre. E todo mundo acha que aquele agulhamento tortura, mas não é, gente. Olha, agulhamento robótico, feito com a máquina. Doutor André, que é o fera das máquinas aqui, meu marido, vocês conhecem. E que permite a perfuração e ele vai ajustando a profundidade, a energia que entrega também. E todo mundo pergunta, dói muito? Até perguntei. Gente, a coisa que tá furando, porque eu não tô sentindo nada. Mostra a ponteira. Mostra a ponteira. Olha quantas agulhas acontecendo. Olha lá as agulhas, Lina. Lina tá resistente hoje. Tô anestesiada. Tô anestesiada. Na verdade, foi isso também. Ela botou a anestésia por bastante tempo, porque ela desceu, fez a máquina de ultrassomio profocado e aí agora subiu pra fazer o agulhamento robótico. Então, ela tá com a pele bem anestesiada. Então, os procedimentos são muito mais toleráveis que vocês imaginam. E ideia, não tem quem não ame, né? Ah, não tem quem não goste disso aqui. Melhora a textura, fecha a porinha, trata a cicatriz que a Lina não tem na casa dela, mas é muito legal. Não, é muito bom. Realmente dá uma uniformidade, estimula o colágeno demais. É um dos tratamentos que eu sempre indico em associação pra tratar essa região dos olhos que a gente não pode atingir com toxina botulínica, com botox. Então, é bem completinho. E o melhor, o pós é ótimo, não fica marcado, não descama, a pele fica linda. Fica linda. E agora a gente entendeu porque que ela tava sentindo falta de alguma coisa pra textura. Tinha mais de um ano. E como você falou da área dos olhos, o que é legal do aparelho é que a gente consegue chegar na pálpebra até bem perto do cílio, coisa que a gente não consegue fazer com os outros aparelhos. Não consegue fazer com laser. Isso, exatamente. Não consegue fazer com outros aparelhos pra tratar bem aquela área de flacidez da pálpebra que a gente tem aqui, que com esse aparelho a gente consegue. Tem uma segurança muito maior. É isso, menina. Pode ficar tranquila que a sua textura vai voltar agora, tá, amiga?